E aí Faz o cara sozinho pra encontrar esse aqui a chão em mim Bora O dia é doido, viu? Fui Fui Vanda E agora eu estou seguro É, Vanda Não é a mina da Marvel não Então seria aqui tudo sem coração Tá bom Tem um livro aqui não Mas elas não tem nada na mão então A corte é convocada A receia a corte, velho A corte é livre E interferir com a consequência Isso É por isso que eu soube Você A corte é livre Não Nem quem é a mulher da esquerda Deve ser o pessoal do C É uma caveira É Uma caveira feminina Da esquerda É É uma caveira de uma mulher Ah é A voz Ah é É o Duque mano Filho da puta É o Duque É do Duque É de uma das Laure Ah Aí ó É 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 Eu não aguento o nome dela E só aqueles piratas que serem o nome do Presidente Vanda Vanda Comandar todos os piratas na terra de fios Ah Encontraram apenas o início dos planos dos Capitães E aqueles que seguem as ordens Vão ser diariamente recompensados Tava muito massa, né? Como já prometeu o Ouro de Cortes 882 Coins de imensurável O Ouro de Cortes O Ouro de Cortes O Ouro de Cortes O Ouro de Cortes 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 Ele também é um... acho que ele é um... Deve ser um vilão do Ouro do Ouro. É um vilão. Acho que os três estão os vilões. Sim, os três estão os vilões. Então não temos certeza do que. Olha a máscara da mulher ali. Onde está o Capitão? Não, não é a sua preocupação. Uma vez que nós acertarmos esse mundo para os irmãos, ele vai nos avançar. Agora, as preparações são completas. É hora de abrigar os mundos, e tirar os nossos direitos como governos da luta. Começam! Começaram o ritual. Puxa! Pô! Está indo fora, ó. Começaram o ritual, velho. Assim. Ei, se a gente tivesse corrido aqui e falado com eles, hein? Hehehehe! Chegada assim, ei, nega! Será que a gente podia vir aqui? Não sei. Dead Man, Chef, Q1... Shark, Bait Cove, Planet Valley... O que é que eles estão fazendo aqui? Shark and Fall... Old Faithful Isle... Mas esse livro também tinha lá na navio do David Jones. Tem uma máscara aqui dela, ó. Doido. Opa! Ó, um baúzinho aqui, ó. Eita, é o baú do David Jones, velho! É o baú do... Ixi! Não sei não. É esse aí. Cara, tu sabe o que é isso aqui? Tu sabe o que é isso aqui? Isso daqui é o negócio da sereia, Hugo, velho! Meu Deus do céu! Agora eu não sei. Eu sei. Eu sei. Esse daqui, ó. É o barco. Foi o último. O último foi o barco. Esse daqui, ó. É os três bichinhos que foram aqueles minunzinhos. O Tritão, acho que era o segundo. Que era o Falei do Aquaman. Foi, foi. O primeiro foi a mulher. Tubarão? Tubarão foi o primeiro. Não, o tubarão foi o segundo. Tubarão foi o segundo. Não, o tubarão foi o primeiro. Não, o tubarão foi o primeiro. Foi, a mulher foi o segundo. E o terceiro foi o... Foi, foi o Aquaman. Foi, foi o Aquaman. Não, pera. Opa! Caraca, aí sim, ó. Ai, pelo menos faz sentido que a gente fez tudo, né, mano? Não, ainda bem que a gente fez. Ó o baú aqui do... Olha só o baú, véi. Cara, que doido. Olha só. Do, do, dos Azteca, ó. Amaldiçoado e tal. Que massa, véi. Tá com o David Jones, né? Vou botar aqui, viu? Vou botar. Bota aí, mano. Pera aí dentro. Dá uma procuradinha aqui, né? Tem um livro? Ah, tem um livro aqui, ó. Aqui do lado da mesa da cadeira aqui, ó. Tem um livro aí? Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Tô vendo, não? Tá aí, mano? Nas cadeiras, pô. Do lado? Não. Cadê, mano? Do lado da cadeira? Ah! A irmandade é convocada por Wanda, a Warsmith. Ao observar essa estranha reunião dos de Rostos, alguns familiares e outros inesperados, eu finalmente percebi o que nos atraiu até aqui. O soberano caído, o ouro em sua caveira agora marchado e escurecido. Sua ganância nunca foi saciada pelos míseros tributos de seus discípulos. O Paria, culpado pelo seu povo por criar o caos. Ele foi atraído até aqui pelo canto das sereias. Enfim, ele entende que seu sonho acabou. É hora de acordar. O próprio David Jones. Antes, um pirata cujo maior amor era o mar. Mas esse mesmo mar o traiu no fim. Tomou-lhe tudo e não lhe devolveu nada. Estamos todos aqui porque já vivemos a mentira da vida pirata. Cada um a seu modo. E ela não nos trouxe nada além de angustia. Agora, a mentira deve acabar. Coideira, hein? Vou abrir a parada, hein? Vou abrir. Vou pegar o coração dele. Pega o minho. Páginas adicionadas na rota. Caralho, como é que eu queria saber isso? Se não dá para ver. Capitão? Quem é o capitão? Capitão. Presumo que você tenha recebido o objeto no qual falamos lá na última vez que nos vimos. Inicie os preparativos. Depois, quando sua vitória chegar até os meus ouvidos, velejarei pela mais veloz das marés. Atenciosamente, capitão. Ele é capitão Jack Sparrow, não? Não sei. Que bizarro. Mas para mim não faz sentido ser o Sparrow. Talvez essa carta não foi escrita pelo David Jones não, mano. Tá estranho, tá ligado? Achei outro livro aqui, ó. Sério? Cadê tu? Pô. Ué, de onde a gente veio foi? Foi? Não sei não. Foi? Foi, pô. A gente veio daqui. Cadê o livro? Aqui atrás, ó. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, né? Tá vendo como é troll esse jogo, mano? Resgate por E&I. Ixi, mano, são muitos livros mesmo. A gente perdeu vários livros, viu? A gente perdeu vários. Esse daqui a gente vai ter que dar uma olhadinha. Onde é que tá? Só tristeza. Eles choravam enquanto destruía nosso navio. Lágrimas brotaram daqueles olhos pálidos e vazios. Outrora a gente enxiz. Espelhos idênticos que refletiam meu rosto horrorizado. A capitã se foi. Ela mergulhou na água com sua pistola e seu bacamaste, ignorando meus gritos histéricos para não machucá-lo. Queria nos dar mais tempo. Deve ser um sereio, né? Um sireno. Não sinto desespero, nem mesmo fúria. Sinto convicção. Pois sei o que deve ser feito. Finalmente, agora é minha vez de resgatá-lo. Doenças podem ser curadas, maldições podem ser quebradas. Em algum lugar acima ou abaixo desse estranho vasto, Sea of Thieves, há uma forma de restaurar seu canto. Sou Ienai, não sou mais o imediato. Não importa quanto tempo leve, não descansarei ou hesitarei. Não até fitar novamente aqueles olhos ventis. Poxa, os livros são muito troll, véi. A gente deve ter perdido aí pelo menos uns 20 livros e mais valeu. A gente pegou um bocado na verdade, né? Melhor do que eu da outra vez. Dá para pegar essa moedinha não e ficar imortal? Não sei. E agora? Dois livros aqui de uma vez só, com certeza não tem mais nada aqui, viu? Era de duas coisas diferentes. Tem que ir para aí, né? Doido, véi. Esse aqui é grande, viu, véi? Cara, estou cansado, mano. Esse daqui é grande, véi. Acaba o bagulho. Deve estar acabando já. Nossa. Eita, pô. Beleza. É. Agora é fácil, né? É. 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 Uniforme, traça e glória Sem liberdade, sem amor Sem nada Para salvar você do voo E quando você olhar Para as caixas de desigualdade Você vai caçar em cima do meu lado Novo Novo Você vai receber o Jacks ali Vamos fazer o infernal som para você, irmão Jacks Caraca, isso é legal Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Veja Beleza Ai Cadê Cadê nossos bichinhos, velho Não Aqui, ó Tridente, tridente Tem um? Ali na frente O que é isso? 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 Opo, acabou o bactão O que é o bactão horrível vei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O bactão aqui O que é isso? O que é isso? E aí É o Jetsy Parece outro jogo né É o Jetsy O Jetsy Vou pegar um bicho ali, peraí Você vai ver quem está vivo, eu só preciso chegar em ele Não tenha todo o tempo sem mim Não sei, eu acho que ele está avançando Eu sei que você está muito ocupado, mas eu realmente poderia usar a mão com esse macho Agora é o macho que ele quer É aí não? Que coisa aí que ele jogou? Que coisa aí que ele jogou? É, a caixa de sobrimento Porra Deu o bastão vei Deu o bastão Cuidado aí Hahahaha Dari Boa Jetsy Deu o bastão Vei, esse do raio Matou o relé Esse do raio Ele é tipo um... Um Porsche, tá ligado? Achei Deu o bastão Deu o bastão Deu o bastão Ah, eu estou aqui Ok, eu vou conseguir Assista Seguindo, caminhando por cima! Vai, vai Nossa Um bastão não dava Que merda Vai Qual que é ele que é que a gente passou ali agora? Não sei, cadê ele? Ali ó, lá em cima Muito ruim Muito ruim Extremamente ruim Aaaaaaah Certo! Marichu, você deve saber que a gente está fechando Coelho mais difícil Dispose-o de você mesmo Aaaaaaah O que eu quero dizer? É Ok, mano Vamos Oh Cadê? Ih, está vindo... Ih, é o Golden Holder Não Tem um porrada nele aqui Ixi, eu acho que cavou o tesouro Tudo bem Cadê ele? O que é que a gente está ali? O que é que a gente está aqui? Sai Não éakis! Acabou, vou baixar agora Até gosto de tivesse mais um Eu levei bala Fala na porra O eita O maluco me deu um headshot Tem que me vendo? Se eu não for cancelado Com mim! Com mim! Não se preocupe com a F.E. Não treinando o Doultonwald! Tem bala! É um bom coelho, hein? Éhéhéhé Trante, trante, trante Pegue, pegue Vá lá Vou pegar Não, só sai, só sai Vá lá 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 Tão muito para os oldenbonds, hein? Que viagem Agora, nós temos que... Ah, tá aqui Jax, o chapéu dele não cai, ó Tá pregado Se você falar alguém sobre isso Eu vou deniar Agora, me desce Como é que dá-se? Eu tenho outro plano E essa vez é uma boa Você provavelmente deve estar atrás Ok, vamos ver Éh, e aí? Sei lá Ó, canhãozinho, ó Bora Tchau Tchau Eu vou dar o ovo Rafa Tchau, mano História concluída. Isso aí, mano. Botou alguns livros, né, mas é isso aí. Também, não há signos de meu treinamento. Eu tenho a sensação desagradável de que não possamos ter falado esse pequeno ritual, depois de tudo. Bem, pelo menos nós somos um membro desse irmão escuro para se preocupar. O jovem flutuoso tem lançado e os irmãos escuros seguem em sua semana. Você tem que voltar para mim. Você é melhor entrar e encontrar seu navio, amigo. Vamos voltar para o campão de Dorma. Eu tenho uma sensação de que as coisas estão longe de agora. E aí? Acabou? Não tem nenhum livro aqui, né? Não dá para subir nessas paradas aí, né? Entende? Eu acho que agora é canhão, viu? Ah, eu achei que sai ali, ó. O canhão, porra. Aqui, ó. Eita! Péssima ideia, viu? Fazer isso aí. Isso que eu fiz foi uma péssima ideia. Eu jurava que eu tava indo mal. Ah? Não sei não, é um galeão, velho. É alguém. É não? Nossa, não é, velho. Isso é um galeão mesmo? É? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Depois é a boa, né? Os caras devem estar fazendo lorota aí. Esse lorota demora que só, velho. Gigantesca lorota, velho. Massa, lorota. Gostei muito, viu? E é isso aí, meus amigos. A quarta lorota foi... A quinta, né? Não, a quarta, quer dizer. Perdão. Quarta lorota concluída aqui. Nice. Iradíssimo. A gente vai fazer aqui os livros que faltam. É... Rapidamente para vocês verem onde é que tá. E depois... Vamos para a lorota final. Iradíssimo. E agora, meus amigos... Nós vamos ver os restos dos livros, né? O primeiro tá bem na entrada. Aqui é a entrada. Do... Do Paranauê muito doido aqui. Do David Jones. E aí... Você vem aqui, ó. Olha só. Esse livro aqui tá... Foi cruel esse livro aqui. Vou falar a verdade. Aqui é o primeiro. É difícil dizer quem escreveu esse diário. Em breve não precisarei mais esconder... Meu rosto. Escrevi tais palavras durante o que considerava... A véspera do meu maior triunfo. Quando tomaria meu lugar ao lado do meu amor. Trabalhei incansavelmente para trazê-lo de volta... Do outro lado do véu. Ouvindo seus sussurros. Enquanto lutava. Encantada com a pensabilidade de reinar com sua rainha. Enquanto suas batalhas continuavam. Eu percebi que nunca haveria um lugar para mim ao seu lado. Como Stitcher's Gym. Servi involuntariamente ao meu propósito. Então chegou o dia em que confrutei você. Ofensei o meu amor por você. E exigi uma prova da sua devoção por mim. Sua gargalhada congelou meu sangue fervente. Flameheart, meu rei. Eu terei o prazer em aniquilar o Sea of Thieves enquanto você assiste. Desamparado dos céus. Não haverá mais nada para você conquistar. Ixi. Era alguém que estava... Estava com o Flameheart. Doido, hein? Vamos para o próximo livro. Bem, o segundo livro que eu perdi. Foi por aqui, ó. Nadou aqui para passar, né? Da primeira parte. Tem um coral bizarro aqui. Eu até perdi de novo, mas agora eu vou achar. E... É tipo esse coral aqui, ó. Está aqui, ó. Gramado. Seguida pela imediata Ienai. Sempre que estou perdido no frio e na escuridão, ele vem até mim. Quantos sirenicos nadam abaixo de nós enquanto velejamos pelo Sea of Thieves. Estou tão acostumada com o seu canto que raramente paro e refleto. Como meus colegas piratas, eu já fui resgatada das águas geladas e transportadas até o meu navio pela boa vontade de homens e de mulheres sirenicos. Talvez eu tenha sido rude, não lhe dando a devida atenção. Mas sempre estava distraída pelo calor da batalha ou preocupado com o meu navio. Realmente é só isso que a gente faz no Sea of Thieves, né? Pelo menos até perceber que o único sirenico procurava por mim. Todas as vezes, sempre o mesmo. Onde quer que eu navegasse. Ele estava lá. Hum... Show. É uma historinha de amor esse daqui, né? A gente já leu algum. E aqui a gente vai para o próximo livro. Vamos lá. Próximo livro que eu perdi. Vem o próximo. Você sobe aqui no Gaze. Puxa a tábua. Tábua. Acerta a tábua, né? Não erra, não. Vai. 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 como eu sabia que faria, mas não peguei na sua mão de imediato. Desejei passar o máximo de tempo possível com ele. Ele não é exatamente bonito, pois a vida no mar substituiu tais noções por hematomas e machucados. Mas ele tem olhos gentis. Estou certa de que ele está seguindo o nosso navio. Nos raros momentos em que o vento não sopra e as águas estão tranquilas, posso ouvir o eco do seu canto. Esta noite, enquanto os outros estiverem dormidos, nadarei com ele sobre o luar, até que o alverecer ou os tubarões nos separem. Doideira. O próximo, falta só mais dois. Bem, e só para constar, isso daqui eu não vou ler, mas o próximo está aqui na sala. Espera aí, Jack. Na sala do piano, né? Do órgão, sei lá. Do David Jones. Depois da batalha, você vem aqui para trás, que vai abrir, né? Temos outro livro bem aqui, perto da... Vai estar aqui embaixo. Mas esse daqui eu acho que eu já peguei. E se eu peguei, eu não vou lê-lo. Eita, uma sereiazinha aqui, ó. Espera aí. Meu Deus. Depois de matar as sereias, libera aquelas paradinhas ali de madeira. E nesse cara aqui, que eu já peguei, tenho quase certeza. Deixa eu ver aqui. Já. Tem outro livro, né? Não vou ler porque eu já peguei, tá? Já li. Li na gravação. E vamos para o próximo. O próximo é aqui em cima, já. Deixa eu fazer logo aqui nessa mesma gravação aqui. Subir aqui. Depois que você liberar as paradinhas, que eles vão subir aqui na água, essas madeiras, você vem aqui, ó. Se ele quiser subir, né? O boneco. Sobe. Bem aqui. Debaixo dessa... Negócio de madeira, tem outro livro. E esse daqui eu também já li, né? Agora esse daqui é do... É do outro... Do outro... Condec. Isso. Esse daqui é o outro Condec. São dois Condecs aqui, né? Na verdade são de livros, né? São dois. É aquele daquele coração e esse daqui. Beleza. Vamos para o próximo. Bem. É sério que faltou bala? Não. Tá de brincadeira, velho. Ah, tem bala aqui. Pronto. O próximo livro. Próximo livro, meus amigos. Você toca aqui a música das sereias. E passa, né? Dessa parte aqui que é bem... Grotesca de subir. Passa para cá. E embaixo dele. Vamos ver se é aqui mesmo. Pô, deixa eu pegar essa aqui de defesa. Vamos correr. Vamos matar esses caras aqui, velho. Vem. Vamos matar esses caras. Vem. Vamos matar... Você cai aqui, mata os bichos, né? Matou os bichos. Fica de boa. Aí vem aqui. Olha aqui o infelizinho aqui, ó. Escondidinho. Mudança pela imediata Ienai. E aí eu fechei aqui a minha façanha agora. Há semanas que não tenho vontade de escrever nada. De sentir nada. Há semanas desde que o vi. E hoje uma sombra, logo abaixo do navio. Também havia música, mas ela era diferente. Um canto triste. Percebi que os outros também ouviram. A capitã mantém sua pistola carregada desde então. Sereias são apenas uma velha lenda pirata. Mas lendas sempre tem um fundo de verdade por aqui, não é? Os mercadores estão falando de várias tripulações desaparecidas. Se piratas podem se tornar sirenicos, então o que os sirenicos podem se tornar? O canto triste voltou. Mais alto. Ao nosso redor agora. Ele está aqui e não está sozinho. Uau. Vamos para o próximo livro. Bem, o próximo livro vai ser... Chega nessa parte aqui que tem que subir a água. Bota as sereias no canto, né? E sobe a água. Sobe a água, barulho. Banhozinho, bom? Você sobe a água, cara? Cadê o livro? Era aqui, não? É que agora eu perdi o livro. Bem, não é a plantinha vermelha. É a plantinha rosa que fica. Na entrada, a esquerda... Não está rosa para mim. Mas essa planta aqui, olha. Ela é rosa, tá ligado? Para você botar a luz, né? Vamos ler. Esse daqui já é aquele outro diário, né? É difícil dizer quem escreveu esse diário. Tá. E fechei, finalmente, o outro livro. Nossa, a gente corre. Já estou acostumado a me esconder. Escondi meu braço dos clientes, sem falar da minha irmã, desprezível. Quando a maldição esquelética começou a se apoderar dele. Ganhei uma figura de proa bizarra. Aquilo é só que doido? Já a gente vê o que a gente ganhou. Depois eu escondi meu nome, minha voz e a contragosto... A contragosto... Contragosto? Meu rosto. Quando fosse necessário. Um novo começo. Eu partiria. Recuar também é parte da guerra. Ainda bem que eu aprendi a navegar sobre as ondas de maneira exímia. Uma vantagem compartilhada com o David Jones e o Flying Dutchman. O holandês voador. Jones foi sábio em se aliar às sereias. Elas são temperamentais, mas suas torres e fortalezas nascem dos mares. E Jones não pode pisar em terra firme. Como seus aliados, levaremos a barganha eterna de David Jones para os lugares além do seu alcance. Eu cheguei e a corte da Irmandade Sombria está prestes a ser formada. Ah, então essa daqui parece que não é... Não é realmente uma mulher da... Eu pensava que ela era uma pessoa do David Jones, mas não é. Doideira. Tá. Bem, aí você avança até o final aqui, que vai ter a conversinha. Eles, né, que a gente viu mais cedo, mas... Mas pode atrapalhar. Aí, os últimos livros não estão aqui. Bem na entrada aqui que a gente pegou. É só para constar, esse daqui eu não vou ler, não. Só para vocês saberem onde é que está, caso tenham perdido no vídeo, né. Perdi o livro. É bem na entrada aqui, velho. Foi o que achou esse daqui. Bem, tem um aqui, tá. Que é para fechar esse segundo livro. E tem outro bem aqui, bem na entrada. Não sei se o Hugo achou esse livro, mano. O que foi que ele achou, velho? Aqui, ó. Tá aqui o outro. E aí, a gente fecha, né. Fecha todas as paradas. Tem a parada da sereia também, para abrir esse baú aqui. Mas eu fiz já no vídeo, né. Então vocês veem o vídeo aí, qualquer coisa. E o que foi que a gente ganhou? Vamos ver. Aqui. Aqui não, aqui, ó. Repitação. Grandes lorotas. A gente ganhou o casco e essa arminha aqui. Ah, eu já tinha ganhado a arma. E esse casco aqui, bizarro. E é isso aí, meus amigos. Vamos para a quinta lorota. E a final, vai ser irado, hein. Vamos lá. Vamos nessa. Quinta lorota aí do... Do Sea of Chiefs, a Pirate's Life. Vamos lá. O Sea of Chiefs, a Pirate's Life. O Sea of Chiefs, a Pirate's Life. Obrigado.